Fala galera, meu nome é Dio e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre novidades de Minecraft. E no vídeo de hoje a gente vai ver todas as grandes novidades da última atualização que acabou de chegar. Na verdade, das últimas duas atualizações. Porque além da gente ter a versão 1.20.70, a gente tem a versão 1.20.71. Então que loucura é essa? Quais foram as grandes novidades que adicionaram mudanças nos lobos, que adicionaram mudanças também nas trial chambers? Isso você vai ver agora aqui no meu canal. Então se você gosta de Minecraft Bedrock, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. Entra nesse site aqui, se inscreve, acessa as ferramentas, encontre novos amigos pra você jogar. Vem fazer parte que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Deixa o like também aqui nesse vídeo e bora lá. Bom, eu sei que é bem estranho a Mojang ter lançado duas versões, a 1.20.70 e a 1.20.71. Pra você que não sabe, a versão de Bedrock funciona em Windows 10, no computador, né? Ela funciona também no iOS, no Android, no Xbox, no Playstation. Então de acordo com o local aí onde você joga, ou você pode estar na versão 1.20.70, ou você pode estar na versão 1.20.71. E pra você que não sabe ver a sua versão, ela vai estar aqui embaixo, mas pode ficar tranquilo, tá? Pra quem joga no multiplayer, elas são compatíveis. É só realmente números diferentes. E a primeira grande mudança dessa versão, que vai chegar no Minecraft 1.21, é que agora o lobo no Minecraft Bedrock, ele tem o dobro da vida do que ele tinha antes. Até porque isso é uma mudança de paridade pra funcionar da mesma forma do que o Minecraft Java. Então até essa versão que tava acontecendo é que o nosso amiguinho lobo, ele tava morrendo toda vez que um creeper explodia do lado dele. Tadinho, cara. E agora, ao invés de morrer, ele toma muito dano, né? Dá pra ver pelo rabo dele ali. Pera aí aqui, ó. Vem cá, vem cá, cachorrisos. A gente consegue ver que o rabo dele tá bem baixo, e essa é a melhor forma de ver a vida de um lobo. E como a vida do lobo aumentou de 20 pra 40, os lobos que você tem no seu mundo aí, quando tiver a atualização do Minecraft 1.21, você vai ter que dar comida pra eles chegarem no nível máximo, que é 40. Então é só a gente dar aqui uma carrinha pra ele, ó. Olha lá, que o rabinho dele vai subindo. E aí quando chegar aqui é porque chegou no máximo, agora ele tá com a vida completinha ali, 100%. E o legal também é que toda vez que você dá comida pra ele, como a vida dobrou, a recuperação que ele vai ter também ao comer é em dobro. Então vai recuperar bem mais rápido com poucos itens. E isso é uma mudança que só chegou pro Minecraft Bedrock, tá? Essa da alimentação. E de acordo com a Bojang, eles vão levar isso pro Minecraft Java daqui a pouco. Pra você que ainda não viu, a gente tem um novo item, né, chamado Carga de Vento, que é dropado toda vez que você mata um Breeze, né? E é muito legal porque funciona como uma nova arma. Olha só, se eu atirar naquela vaca ali, ó, e pegar na vaca, peraí, dá sorte, olha lá. Vai dar dano na vaca. Olha o barulho que dá, galera. É muito legal. E é forte, né, galera, também. Vamos ver se a gente consegue acertar. Olha só, é muito forte, cara. Vamos ver quantos mata ele. Cinco. Cinco mata ele. Mas é uma mudança muito legal que, infelizmente, eu não tenho ninguém pra testar, cara. É que toda vez que você joga a Carga de Vento em um outro jogador... Tadinho, não posso matar aquele burro. Ih, o cachorro vai matar. E o outro jogador vai dar 10% a mais de noback do que quando o Breeze joga em você. Então vai ser uma arma realmente muito eficiente e muito legal de você ficar brincando aí, cara. Ué, isso aqui é muito legal, sério. Ah, e uma dúvida que você pode ter é se não pegar, ó, no mob diretamente, não gera dano, tá? Olha lá, ó. Agora se você jogar na vaquinha, gera dano na vaquinha, tadinho. Corre, vaquinha! Corre, vaquinha! Não, clank! 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 Menino mal. Menino malvado. E o legal é que você pode colocar eles dentro de um ejetor, cara. Imagina a bagunça que vai ser quando eu ligar esse negócio aqui. Pera aí. Olha só isso aqui. Ué, imagina você fazer um sistema de proteção, olha lá. Será que chega? Nossa, tá explodindo tudo aqui. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ah, e antes da gente ir lá para as trial chambers para eu te mostrar como que você pode conseguir essa belezinha, a gente tá aqui no survival para fazer um teste. Porque, teoricamente, é o seguinte. Se eu jogar isso aqui para baixo, eu vou ir para cima. Então, ó, eu vou ter esse salto grande aqui. Mas, se ao invés de cair nesse bloco, eu cair nesse bloco, eu vou tomar dano de queda. Então, vamos ver. Olha lá, não tomei dano de queda porque é um bloco só. Será que com mais blocos eu vou tomar um dano? Não tomei dano, cara. Vamos tentar ali naquela montanha. Cara, essa vai ser a melhor forma de subir montanha na história do Minecraft. Acabou de você ficar subindo. Então, antigamente, cara, isso é muito bom. A questão é, será que se a gente acertar o tempo certinho? Ai. A gente consegue subir rápido. Quase, quase. Aí, galera. Finalmente cheguei aqui em cima. Então, bora fazer esse teste. Nuuu. Morri. Morri. Morri realmente é assim que funciona mesmo, galera. É, tá testado aí. Vídeo caiu de lugar. A partir desse momento, minha câmera deu problema. Então, bora continuar esse vídeo e ver como que a gente pode conseguir esse novo ataque do Minecraft. Basicamente, você vai conseguir as cargas de vento. Ai, meu Deus. Aqui nas Child Chambers. Será que a gente vai conseguir acertar ele? Matar ele com a Child Chambers? Meu Deus do céu. Tá vindo muito bom. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Você pode conseguir de seis... Ai. Deixa eu ver se eu consigo matar. Aqui. Consegui. Consegui, não. Ai, meu Deus. Ele tá na água. Nossa, água. Piorou. Aê. Beleza. Você pode conseguir de quatro a seis cargas de vento toda vez que você mata um Breeze. Isso, é lógico, vai variar se você estiver utilizando aí uma espada com pilhagem três ou uma espada sem pilhagem, tá? Ah, e nessa avaliação a gente ganhou o Bogget. Um novo tipo de esqueleto que vai chegar no Minecraft 1.21. E toda vez que ele taca a flecha... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele vai te deixar com o veneno, cara. E toda vez que você mata ele, tem a chance de você conseguir uma flecha de veneno. E nós tivemos algumas mudanças nele, tá? Agora, ao invés de ter 20 de vida, ele vai ter 16. 16. Ah, olha só. Conseguimos encontrar uma chave ali. Pera aí. Vamos utilizar aqui uma carga de vento pra gente conseguir pegar o item. Olha, não funciona muito bem com água. Ah, agora sim. E ao invés de atirar uma flecha a cada 3.5 segundos, ele vai atirar a cada 2 segundos. Então, ele ficou muito mais rápido. Ou seja, muito mais perigoso. Olha ele lá. Olha ele lá. Ai, uma coisa legal da carga de vento, ó. É que você pode usar ela exatamente pra isso aqui, cara. Isso é muito útil. Nessa versão também foi adicionado os cofres, que já tinham sido adicionados no Minecraft Java. E finalmente chegou pro Minecraft Bedrock. Nossa, galera. Olha a quantidade de mob. Jesus amado. Eu vou morrer. E você pode encontrar os cofres basicamente desbravando as trial chambers. Olha aqui, ó. Aqui já dá até uma chave pra gente. Pra você abrir os cofres, você vai precisar... Meu Deus do céu. Olha só que safadeza isso aqui. Você vai precisar das chaves de teste, cara. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui um volto pra gente abrir. E olha só, galera. Conseguimos encontrar aqui. Então, vamos pegar a nossa chave de teste e abrir. Aí vai dropar alguns itens pra gente, ó. Dropou aqui uma besta com perfuração e um livro encantado com reparação, cara. Um ótimo loot, vai. Fala sério. E olha só, aqui em cima a gente encontrou outro. Vamos abrir. Ah, legal. Olha, um peitoral. Vou até trocar esse peitoral aqui. Um escudo também. Bons loots, hein, galera. Mas será que vai valer realmente a pena a gente passar por isso aqui pra pegar esses loots? Porque assim, sem eles a gente não consegue nem sobreviver. Ai, meu Deus. Sabe por que eu fui falar e sobreviver? Nossa senhora. Jesus amado. Só piora. Só piora. Só corre. Só corre. Pronto. Fecha a porta. Fecha a porta e finge que ninguém viu. E pra você que ainda não conhece, esse é o cofre. Um novo item que você vai encontrar dentro das Trial Chambers no Minecraft 1.21. Tá? Os loots, eles são individuais. Então, cada pessoa só pode abrir ele apenas uma vez. E você tem uma grande possibilidade de loots que você vai conseguir pegar, né? Sempre que você chegar perto dele, ele vai ativar uma animação muito legal. Que vai te mostrar que você tá perto de um vault. Mas uma coisa que a Mojang já falou é que todos os loots que a gente consegue hoje vão ser completamente revistos, tá? Eu não sei se você sabe, mas recentemente vazou aí um vídeo, na verdade, no Bank vazou, né? A Mojang vazou um vídeo aí mostrando uma nova arma que vai chegar no Minecraft 1.21. E eu acredito fortemente que você só vai conseguir essa arma através dos vaults. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua teoria. Ah, uma coisa muito legal sobre esse bloco é que se você colocar uma TNT e explodir do lado dele, não vai dar efeito nenhum, cara. Ele é completamente a prova de explosão. E é lógico que você também não consegue nem craftar e nem pegar esse bloco. Ah, e uma novidade que chegou nessa versão é que agora o tamanho da coleira do lobo tá muito maior também. Então tá bem mais fácil de você visualizar. Um bug que foi corrigido nessa versão é com os tridentes que tem Rebentação 3. Agora, sempre que você usar o Riptide, antes de cair no chão, você pode utilizar ele novamente pra poder tomar um dano de queda menor, como vocês podem ver. Além disso, agora a gente consegue criar uma ponte em cima da água. Isso é muito legal pra jogabilidade, vai. Esse esquema de você não ter que ficar assim, ó, igual no Minecraft Java aqui no Bedrock é muito bom. Vai, fala sério. E ainda mais agora que a gente pode fazer isso também aqui em cima da água. E se você conhecia um antigo bug do Minecraft Bedrock que assombrou dezenas de mapas, olha, inclusive tem até uma Trial Chamber lá embaixo, ó, que a gente pode ver aqui, é que agora não tem mais aquele bug de que as Strongholds podem spawnar sem nenhum portal, cara. Olha o tamanho dessa Stronghold aqui, ela é muito pequenininha. É só isso aqui, na verdade, ela não tem biblioteca, mas ela gerou com o portal, né? Ah, e um bug que infelizmente parou de funcionar, que é bizarro, porque na época que a Mojang adicionou isso, ela falou que era uma funcionalidade, é que agora, se você tem um item com fortuna 3, com a picareta, e quebrar aqui qualquer flor alta, não vai mais duplicar a flor. Então, ó, se a gente quebra aqui, tá vendo? Vai dar uma flor a cada drop. Além disso, nós tivemos várias correções de bugs que a comunidade reportou. Eu vou deixar o link aqui do log com todas as alterações, as correções de bugs na descrição do vídeo. E comenta aqui embaixo também se você sentiu falta do Dio cobrindo todas as novidades do Minecraft Bedrock aqui, porque se vocês acharem legal, eu vou continuar cobrindo tudo que for saindo, todas as novidades do Minecraft Bedrock. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho